Beleza galera, eu sou o Kevin Martins e está começando mais um Agenda no final de semana. Vamos conferir o que vai rolar nesse feriadão de Páscoa. Hoje no Parador Pub tem Quinta Sertaneja, show com Gui Aires e também o Bruno Correia, a partir das 10 horas da noite. No Aldeia Pub tem show com a banda Acústico Subsônico. O bar abre às 8h30 da noite e o show começa às 11h30. Já na Pizzaria Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza, você não pode perder. Na sexta-feira no Parador Pub tem show com a banda Avô Retro. Mulher não paga e para melhorar ainda mais a festa, dose dupla de ceba das 10h até a meia-noite. Na Planet Dance tem o aquecimento de Páscoa e damas liberadas até a 1h. No Aldeia Pub tem show com Marcos e Fabiano. O bar abre às 8h30 da noite e o show começa às 11h30. No Parque Recanto da Lagoa tem a Infinite Club com a Páscoa VIP edição México, atrações circenses e ainda espaço open bar. A festa começa às 11h da noite. No Clube Náutico da Pense tem a festa de Páscoa da Foco Produções, com show de Gui Intervieira e Samba em Três. A festa começa às 11h30 da noite.